do batuque, dessa luta desequilíbrio, como funcionava essa luta, uma disputa... Bom galera, vocês viram aí esse vídeo que eu coloquei, é um podcast onde o Mestre Camisa dá uma entrevista, né? Posso estar falando coisa errada aí, se tiver gente aí que pode ter a informação correta, por favor, me corrija, se tiver errado, né? Não vai só corrigir porque acha que tá falando besteira aí e tal. O Mestre Camisa nesse podcast fala que treinou com o Mestre Bimba, que se formou com o Mestre Bimba. Bom, pelo que eu sei, quem treinou com o Mestre Bimba foi o irmão dele, o Camisa Rocha. Eu acredito que ele possa até ter frequentado uma ou duas vezes...